Meus amigos e minhas amigas, sei que vocês estão preocupados com milhões de armas espalhadas pelo país. Somente no ano passado foram vendidos quase 400 milhões de cartuchos. O atual presidente disse que quer todo mundo armado. O que ele não disse é que isso inclui o narcotráfico, as milícias e demais organizações criminosas que agora podem montar seu arsenal com armas compradas legalmente devido a total falta de controle. Armas matam e matam inocentes. Com armas, uma simples discussão acaba em tragédia. Mais mulheres são assassinadas. Você sai para trabalhar, seu filho encontra uma arma e num instante a sua família está destruída. É por isso que vou criar o Ministério da Segurança Pública com o Plano Nacional de Segurança. Quero uma polícia bem treinada e bem armada para derrotar o crime e proteger a sua família. Quero armas nas mãos da polícia e livros nas mãos do povo brasileiro. Não foi com armas que Jesus disse que nós ganharemos. Essa batalha foi no poder da palavra. Estimulus Brother Leitura Leitura Obrigado.